Salve, salve, salve meus lindos, como é que vocês estão? Boa noite a todos. Mano, hoje eu vou começar a live de uma maneira diferente. Faz tempo que eu não começo a live já fazendo isso. Hoje eu vou abrir agora com vocês R$1.200 em caixa naval. Eu vou escolher a caixa dos sonhos e pesadelos. Bora, bora, bora. R$3,20, vamos colocar aqui a encomenda pra conseguir comprar, tá? R$3,30. 50 caixas pelo menos vai dar tranquilo, velho. E vamos lá, velho. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Vai dar pra abrir até um pouco mais, mas depois a gente faz isso. Depois a gente vai lá e vê o que acontece. Tá aqui, caixas, sonhos e pesadelos. Vamos lá, vamos abrir 50 caixas na Valve agora. Pra começar, guruzinho, obrigado pelo sub. Danilo Soares, obrigado pelo sub. Venom, obrigado pelo sub. O que deu em ti pra tu abrir caixa na Valve? Meu inventário tava lotado. Eu anunciei tudo na Steam de itens, tipo azuis, que eu ganho abrindo caixa, tipo agora. Vou ganhar um item azul, pega a visão. Aí, ó, ganhei um item azul, é óbvio. A Valve é assim mesmo, né? A Valve é assim mesmo. Ganhei um item azul. Passei fazendo a limpa nesses itens, tá ligado? Aí deu esse dinheiro e eu tô arriscando novamente. Olha só que beleza é abrir caixa na Valve, né? Mano, eu acho que eu tenho 700 reais na minha outra conta, velho. Eu vou abrir tudo que der com saldo dessa conta, que é a minha conta principal. Depois eu vou pra minha conta secundária e vou abrir tudo na conta secundária também. Só de sacanagem. Felipe, obrigado pelo saber também, velho. Não vem faca aí, não? Vem sim, bobo. Aqui na Valve, vem sim, bobo. Vem sim, vem sim, bobo. Irmão, eu falo pra vocês. Se for colocar dinheiro em algum lugar, velho. Se for, tipo, ah, Salão, eu quero tentar pegar uma skin. Se for colocar dinheiro em algum lugar, coloca no csgo.net. Se tu ficar abrindo caixa na Valve, irmão, vai ter que gastar um bom dinheiro pra ganhar uma faca. Não sei que você seja como. Cu virado pra lua. Se o foco virado pra lua, aí pode ser que tu ganhe. E o pior é quando vem faca, tá ligado? Tipo assim, tô abrindo aqui, mil reais. Aí eu ganho uma faca, uma faca de, tipo, 500 pontos. A Valve é cheia dessas, velho. Ela não deixa escolher o que você quer, não. S-Gonete dá pra você escolher lá o que tu quer, né? Lá você consegue escolher o que tu quer. Aqui não tem escolha, não, velho. É isso, é isso, vapo, mano. É isso, é isso e vapo. Acabou. Mano, inacreditável isso, sério. Já foram 70 caixas aqui na Valve. Inacreditável, irmão. Acho que dá pra abrir mais 5 só, né? Então, ó, 75 caixas. Vamos ver lá no CSGO.net o que eu ganharia com exatamente 75 caixas dessa daqui lá, velho. E a gente faz uma comparação entre lá e aqui. Só pra ter uma noçãozinha. Eu não gosto de abrir caixa no CSGO.net. Eu prefiro aprimoramento. Tem gente que gosta, muito. Tem gente que acha muito foda. Eu, solo, prefiro aprimoramento. Mas eu posso fazer, sim, hoje essa abertura só pra gente... Porque, mano, eu boto a minha mão no fogo que melhor que isso daqui vai ser, tá ligado? Isso aí até eu boto a mão no fogo, solo. Eu consigo ver exatamente o valor que essas skins que eu acabei de ganhar valem, irmão. Consigo ver aqui agora pra vocês. Choose all, choose all, choose all. Exatamente 75 itens, tá? Eu gastei 1.200 reais. Olha quanto que vale, irmão. Tá dando pra ver aí na live? 1.200 reais virou 102 reais, irmão. A Valve não tem como, velho. Agora aqui, ó, no CSGO.net. Vamos fazer aí a mágica, tá? Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, cupom sorte, você ainda vai ganhar 40% de bônus. Depositar na Valve. Você deposita seu dinheiro na Valve. Você não tem bônus nenhum. Você depositou 100 reais lá na Valve, você vai receber 100 reais e acabou. E digo mais, se for gift card, tu ainda tem que pagar taxa. Se eu não me engano, é 3 real. Aqui no CSGO.net, vamos colocar aqui, ó, 20 dólares. Que dá mais ou menos 100 reais. Você ainda vai receber 8 dólares de bônus, tá ligado? É 40% de bônus, irmão. Outra vantagem do CSGO.net. Você participou do sorteio mensal. Sorteio mensal esse, 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. Valor de 43 mil reais. Sorteio exclusivo do mês de janeiro para quem depositar em janeiro no CSGO.net usando o cupom SORTE. Então, só aqui, mano, só de ter falado isso, já deu para perceber que o CSGO.net é melhor do que gastar seu dinheiro na Valve. Agora, vamos achar a mesma caixa. Aqui, ó. Dreams and Nightmares Case. Perfeito? Perfeito. Vamos abrir as mesmas 75 caixas. Vamos abrir de 5 em 5, vai. Primeiras 5 caixas. Já pode acabar. Já pode acabar por aqui. Aí, Saulão, deu ruim. Tudo bem, deu ruim. Só que olha isso daqui. A Valve me deu de decente nessas 75 aberturas. Uma famas dessa daqui, que o CSGO.net já me deu. A Valve me deu outra famas. E só. Não preciso nem continuar, irmão. Abri 5 caixas, veio 4 itens rosa e 1 roxo. Enquanto na Valve me spamou e tem azul aqui igual doido. Tá bom, velho. Ah, mas vamos fazer a comparação correta. Vamos abrir bonitinho. Lembrando que 40% do depósito é bônus. Tá bom? Só para deixar claro. Lembrando que existem caixas bem melhores aqui no próprio CSGO.net, viu? Como a gente consegue ver aqui na minha extensão, a chance de profite nessa caixa merda é de apenas 5% de chance, velho. Mas é que eu quero fazer a comparação da Valve com o CSGO.net na mesma caixa. Tá na mesma caixa. Ó, 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 ó. E a Valve não me deu nenhuma dessa. Nenhuma. Nenhuma dessa. O CSGO.net me deu. Nossa, eu queria muito que viesse uma faquinha, velho. Nossa, não precisa beitar também com a Butterfly e Gamma Doppler, né, velho? Eu acho que agora acabou. 75. Essa daqui é a última. Ai, podia ter vindo a faquinha, né? Não veio. Mas só para a gente fazer a comparação. 150 dólares aqui no CSGO.net. 150 dólares em reais. Saímos com 800 reais no CSGO.net. Não foi bom também. Por quê? Porque essa caixa aqui é uma merda. Aqui no site existem caixas muito melhores, inclusive pelo mesmo preço. A Restricted, quantos por cento? 10% de chance de profite. Pegou a visão? Tem algumas que são mais do que isso ainda. Essa daqui é só 5% de chance de profite. É uma caixa ruim. Eu, porra, não abriria ela se eu fosse vocês, tá ligado? Tá lá, ó. 150, mais ou menos 800 reais. E na Valve era 101, agora já tá 98. Olha a diferença de um pro outro. Você tem alguma dúvida de qual é melhor? SGO.net, cupom SORT, 40% de bônus. Mano, como eu não quero ficar com essas skins erradas aqui, ó. Eu vou fazer contrato, a taia de contrato. Vamos ver se a gente consegue uma faca. Contrato final de 81 dólares, que pode vir um item de até 325. Fé. 62. Porra, faz a boa e pra nós, SGO Nets. Humilde. Tá lá, irmão. Tá lá, irmão. Aí a diferença. Aí a diferença. 187 dólares. Eu vou pegar essa SG aqui, que eu tô querendo uma SG mesmo. Aí a diferença da Valve pro CSGO.net. CSGO.net é muito melhor, irmão. Chegou. Tá aqui, ó. Veio o Minimalware. Vale quanto? A última vendida. 800 reais. Tá, tá, tá. Porra, bonito, hein? Meu float zero, bonito, hein? Não, isso aqui não tem liquidez nenhuma, irmão. Ninguém compra isso, tá ligado? Isso aqui é liquidez zero. Isso aqui morre na minha mão. Ela é a skin que faz o contrato de trocas pra M4A1S Perigo Iminente. Por isso que ela é cara, tá? Ela é uma das que faz o contrato. Eu não sou idiota de meter aqui na Valve nesse contrato, né? Pelo amor de Deus. Vocês já viram que a Valve é só abalo. E pra mostrar que eu sou muito otário, eu ainda vou sair dessa minha Steam aqui, entrar na minha outra Steam e perder mais dinheiro ainda na Valve. Porque eu sou otário. Já mostrei que o CSGO.net é muito melhor. Ainda vou lá perder mais dinheiro. Não basta ser otário. Tem que ser muito otário, velho. Mano, vamos abrir 30. Que a gente já vai pra 105 caixas. Vamos lá. Ó, que nessa conta aqui já começou melhor, hein? Será que essa minha conta tá cheatada? No CSGO.net é 3 dólares. E na Valve é 3 reais. Ô, Péssica, tu é meio mulinha, né? É 3 reais a caixa. Só que tem os 12,70 da chave, né? Tá achando que é só comprar a caixa? No final dá a mesma coisa. Nossa, mano. Podia muito vir a faca só pra quebrar minha cara, né, velho? Por favor, velho. Na moral, agora eu tô querendo que venha a... Por favor. Vem a faquinha aí na humilda, velho. Fui taxado na live, fiquei triste. Mas mereceu ser taxado, Péssica. O Fire Me Assambe ou assiste os vídeos e não sabe que a caixa pra abrir tem que comprar a chave. Mereceu ser taxado. Mereceu ser taxado. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Vamos. Fala da Valve. Fala da Valve. Vamos ver se valeu a pena. Valeu, valeu, valeu. Aí, ó, não valeu. Não valeu, mas fala da Valve, mano. Fala da Valve. Pelo menos ganha uma faca, velho. Pelo menos ganha uma faca, velho. Amenizou o preju, mas pelo menos ganha uma faca, velho. Nossa. Ufa. 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 Caralho, podia vir outra faca agora, né? Só pra... Como quem não quer nada. Nossa, velho. Pelo menos ganha uma faca. Gabe, obrigado. Nunca falei mal da Valve, não, tá? Quem me viu falando mal da Valve mentiu. Não tem provas. Por que eu saí no prejuízo horrores aqui, né? Então eu falei mal, sim. Dessa merda. A Valve calou sua boquinha. Eu gastei 2 mil real pra ganhar 800. 800? 800. Não tá legal isso aqui, não. Não tá legal. Mas vamos, vamos só agradecer. Vamos só agradecer. Será que dá pra abrir mais 15, velho? Não vai dar. Dá pra abrir mais umas 10, acredito eu. Vamos para 125 caixas na Valve. Caralho, o pior é que na hora que tava chegando na faca, eu apertei Buesque, né? Ganhei uma faca abrindo 125 caixas na Valve, velho. É uma faquinha bonita, não é não, Clá? Não, não. Sim. Sim, ela combina com as bison que tu tá pegando. Aqui a bison. Aí é foda, né, mano? Ela combina com as bison. É foda, mano. Aí, ó, por falar em bison, ó. A última skin foi a bison. Bom, guys, ganhei uma faquinha, ó. Pega a bison. Bom, tá aqui, Clá. Tá aqui a faquinha. É uma faca bonita, sim. Ela veio minimal wear. Float dela tá 0.12. É uma faca de veras bonita. É uma faca bonita, sim. Eu gostei. Não valeu a pena, porém, amenizou muito do prejuízo. Amenizou muito do prejuízo. Deu 1.900 reais. A faca vale 800, né? Então, a gente teve um prejuízo grotesco. Diferente de lá no CSGO.net, que a gente gastou e voltou uma skin de mil reais. Tá ligado? A gente não chegou a gastar esses mil e lá vai pedrada. Deu bom. Estou satisfeito, sim. Porém, podia ter sido melhor. Naquele jeitão. Se você quiser depositar no CSGO.net, cupom SORT, 40% de bônus. Se você quiser que eu abra mais caixas na Valve, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau, tchau.